Mãe número 8, oké, 4, 8, 10 e aí, mamãe número 9 e aí? Mãe número 8, oké, né, quim com tu em examination, quim com a minha vida. Mãe número 8, oké, 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 oké. Mãe número 8, oké, 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 oké. Mãe disse! Eu estou com você. Mãe disse, você disse que não tinha feito? Ele era um fã. Ele era um homem. Ele era um homem. Ele era um homem. Eu sou a cabulhante, eu estou aqui. Eu vou te dizer, o meu pai, 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 eu não sei. Eu evo tentei quase aman, que alguém deve ir castelli em salvaguardia. Lei nas suas habilitações acertam. Meu pai! Eu acho que se cagou aqui, se lhe postarara. Se acho E aí? Entende-te? Ele está no fome. Ou ele está no macabra? Hum hum! Mamadi! Hum! Fome, Tiaori! Ele disse que ele disse, ele disse que ele disse que ele disse. Ha! Ele disse que ele disse que ele disse que ele disse. Hum! Ele disse que ele disse que ele disse que ele disse. Ele disse que 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 ele Você conhece aqui? Você conhece aqui! Tem que ser能 tenas dicas. Então é tudo bem. Isso é meu nome porque não tem burgua! Temos agora, vamos ficar aqui! Vamos lá dentro da água, nós vamos ver aqui! Nós vamos morrer... Não, não, não. É isso? Deu ser bem segureiro. Para sua vida. Por isso? Para o morro melhorar, você está fazendo isso? Não me diz em casa. Não se faça a casa mesmo. Não, não se faça. A rainha agora e as dicas. Com a boca e tem a boca a boca. Vez, ele tem que ver com a boca. Não nos dá. Então vamos ficar com uma carta. Quando ele chegar, nós começamos a voltar a ser feitas por estar aqui. Ele era tão grande, mas esse bem. Até o péibor, ainda não se responde. Tem andudas porque estamos fazendo um problema. Para fazer isso? Agora miramos, nós temos um roxinho. Nos senhores estão começando oCoN. Porque nós começamos os ganos. Tudo bem. Você vai dar um treco aqui na frente. Você vai dar uma folga. Dodeu, força para nós. Acontece por aí? Não, Anton! Você também vai fazer dinheiro? Tchau! Você vai no arraba? Não, não vai no arraba. Você pode voar? Obrigado. A poca pretende a brilhosa. Me dê uma palavra por uma camada. Mas agora! Agora há umaisição de cacê na carne. Tem uma família, você pode fazer um burro que eu posso trabalhar. Me perguntou, chromosome. Eu quero fazer só que não somos nos cacê. Cacê,раж! Vámonos, Vámonos. A Bómonos. Vámonos, Vámonos. Vámonos que você não vai sofrer. Você vai sofrer. Você faz as minérias de Cacadana. Deixa aí, deixa eu ver. Vamos lá. Olha. Olha, olha. 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 Sim. Aqui está o Niquilabla. Aqui está. Aqui está. Aqui está o Narekuranda. Aqui está. Aqui está. Aqui está o Narekaira. Amina, Amina. Música Abre a mano. O Guiné a éclatado. É um todo sim. Doudi, hates que tenha. Ah no, It Academy. Não dá de me dizer. Não dá de me dizer. Não dá de me dizer. Está bem. É o que está? Não dá de me dizer. Não dá de me dizer. Não dá de me dizer. Oh, meu amor. Estão aqui? Não, não é. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui em cima. Ah! 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 mas tenas de me alberçando eu vou te ensinar que você está a me alberçando? eu vou te ensinar quando você está teando eu te ensino mas tenente eu te ensino eu te ensino eu te ensino eu te ensino Você consegue sair desse tipo de coisa? Se posterogo em casa, seu papel tem um cánabia para chegar aqui. E o que é isso? Como eu não estou? Vamos lá para pegar as cargas. O meu lugar é aqui. Mãe! Vou me dividir aqui agora. Espero que não fique olhando aqui mesmo. Agora temos aqui todos os casos. Sim, sim, sim. Justiça a história I ensusaED nomás Segura em Jakarta Arquíça a casa By the teléfonos Estar contra nossosравляvos E aí Você vai lá. Não vai lá. Não vai lá. Não vai lá? É eleição. Não vai lá. Mas vamos lá. Não vai lá. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que ele vai lá. Vamos lá. Eu tive um colegião. Porque ele está com as novas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu te mandar. Você vai ouvir agora. Porque você está. Você está me arrumando com você. Você vai ficar por sempre. E os homens ou os animais. Você pode fazer isso... Não, mas isso é assim. Não. Ela aqui em casa, ela mandou um filho de声so por causa que você não ganhou um filho de seu filho A gente já vem aqui Eles já participaram Eles começaram e a fazer a similar ação Eles mandou um filho para não ficar Faram que tinha estranho Estamos fechando Quem quer ser aqui a gente Ficou fechando muito tempo Eles tinham coisas erradas Paraぇ, eles se estão falando Eles morados, eles ficaram Eles também morreram o que é que chacelou a cantar que chacela é verdade Liste, olha lá o que isso fica esse é um A.M.O.D.A.N.E. porque o filho de velho é outro é o que quer dizer é o que é que é aqui você vai fazer ? E já queria saber que o filho de velho o filho de velho aham isté sim se sente o filho eu sei que eu estou É isso aí. E aí, Farid? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Ah, sim. Você vai fazer isso? Ei! Alhamdulillah. Você vai fazer isso? Não fez isso. Bom, af leado de recruiting alara, bom, que é isso toda? Isso verdade? O nome do motor pessoal vai fazer isso? o senhor e eu sou o senhor eu o senhor eu tenho uma espécie de londres eu vou falar que é o senhor eu tenho três anos e eles estão eu estou querendo a minha mãe eu estou aqui eu tenho uma honra eu estou aqui eu estou aqui O Brasil? Sim Isso aí O Brasil está com as esforzadas A gente vai para dentro Você pode dizer? Aham? Eu digo, você não pode precisar a desə? Os males Eu falo agora que estou falando Bento em seu bollens Essa é a quem é aqui Que é isso? Que é esse ele? Que que é isso? Você vê o Senhor Nacrame, mas depois... O Senhor Nacrame para falar sobre isso! Mas eu lhe ouveuamento dessa maneira... O Senhor Nacrame, muito bom! Entendemos hoje nesse dia, então você tem que ver isso! Eu estou gravando isso! Eu não sei lá... Por isso aí, eu não sei o que esse nome, né ouveu o nome. Eu quero saber de quem é isso... Onde está gente? Você vai comer? Eu falei para você ele, para você vai tratar aquilo! Você vai vender isso aqui! Eu vou fazer isso! O quê? Sim. Bom dia. Eu tenho que... Mas eu vou... Como é que você quer dizer? Eu sou Sadi Malu. Sadi Malu, eu sou eu? Sadi Malu é que você quer dizer? Uh, acima, acima. Você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer? Ah, é. Você quer dizer que você quer dizer que é Sadi Malu é isso. Não, não, não. Não, não. Eu não sei que não é que qualquer coisa se cria. Oi, o que vai? Vai, o que vai? Vai. E o que vai ser o Nibolão? Como você vai entrar no barrinha? Eu vou entrar no barandolim. Como sai? É o que vai? O que vai ser o Nibolão? O que vai ser? 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 O que vai ser?